Hoje eu vou revelar o que tem dentro dessa caixa. Foi mal, amigos, por iludi-los, mas... Não tem nada aqui. O que você pensa quando fala em nostalgia? Eu penso em fotos. Então hoje a gente vai ver as fotos do meu Instagram de 3 anos atrás. Tem muita foto dos bichinhos. Esse Instagram não me pertence mais. É de um antigo celular meu, que eu troquei de celular. Tô com esse bendito aqui até hoje. E eu cabeçudo, não passei a conta pro outro celular. É tão simples, passo a conta pro celular, teria a conta até hoje. Não, simplesmente apaguei tudo lá, dei o celular pra outra pessoa. Mas a conta tá lá ativa, eu achei a conta. Não me pertence mais, não tenho mais a senha. Tá lá, agora é da internet. Então que tal dar uma olhadinha nas fotos, né? Nada melhor pra fazer hoje. Nossa, essa foi... Essa foto aqui, eu acho que eu tirei ela no primeiro ou segundo dia no máximo. Que o Tum Tum e o Bob tava em casa. É muito antigo isso daqui. Temos aqui um belíssimo pôr do sol. Parece até que estamos no Facebook, mas não. É Instagram isso daqui. Instagram de 3 anos atrás. O Tum Tum... É, esse aqui é o Tum Tum. No tubo... Esse tubo aqui era um negócio de plástico bolha. Eu peguei e falei, o quê? Era um negócio de plástico bolha enorme, um metro assim. E aí eu... Opa, vamos aproveitar, né? E aí virou isso daí, durou muito tempo até. Fiz vários rolinhos. Bob aqui de boa comendo uma raçãozinha. Eu enchia a gaiola de papel. Também porque eles eram pequenos, né? Aquele cuidado. Cara, isso que é nostalgia. Eu não sei se vocês conheceram o Zeus. Não, eu já falei sobre ele aqui no canal. Ele morreu e depois de umas semanas eu fiz o canal. Foi assim, ele morreu muito antes do canal. Quer dizer, pouco antes do canal. Tô me baralhando todo aqui. Aqui tá o Bob comendo queijo. E esse queijo já virou assunto no canal. Tá? É um queijinho artificial. E aí o povo quando viu isso, né? Assim, eu mostrei essa foto nos vídeos antigos do canal. Não lembro sobre o que era o vídeo. As pessoas piraram. Nossa, o que que é isso? É um queijo de verdade? Você tá dando queijo pra eles? O que que é isso? Onde você comprou? Aqui os dois. Dá pra ver o Bob. Acho que dá pra ver, né? Ele tá aqui bem na pontinha de baixo. E eu não limpava a câmera. É assim. Imagem suja mesmo. Me postava e não tava nem aí. Disso daqui eu me lembro bem. Eu tinha mania. Ainda tenho mais de vez em quando. Só que hoje em dia eu faço mais bonitinho, né? Mas antes eu postava muita frase. E frase do Google. Nem pra baixar a foto. Eu tirava o print ali descaradamente. E postava a foto ali. O amor e felicidade de um cachorro invejam muitos seres humanos. Tá aí, ó. Pra quem disse que só tem mentira na internet. Tá aí uma verdade na nossa cara. O Tum Tum. E pra quem não sabe. Esse é o apartamento. Sim, nós morávamos num apartamento antes. Tem um vídeo do canal só que foi feito num apartamento. Que depois se mudamos pra essa casa. Bob tomando uma água. O que me lembra de... Esse é o aquário do Zeus. E olha a qualidade dessa câmera. Que maravilha. Profissional mesmo. Assim, eu vou abrir um estúdio com essa câmera aqui. Eu me lembro desse dia. Foi o primeiro ratinho que eu peguei na vida. Eu enlouqueci. Porque, né. Primeiro contato com o rato. A não ser que você tenha a fobia de rato. Nesse caso... Sei lá. Aqui, ó. Tem outra foto. Foi em... 2019... Peraí. 2020. Foi no começo de 2020. Por pouco eu não acerto, hein. Por pouco. Tum Tum e Bob. Tá muito escuro. Mas se focar no fundo. Dá pra ver o Bob ali no fundo do Tum... Atrás do Tum Tum. Olha o Bob mexer. Olha isso. Já viu coisa mais fofa que isso? Parece um brigadeiro. Olha que pequenininho. Eles eram muito bebês, sabe? Essa frase aqui. Eu usava muito. E... Criei por causa do preconceito. Que me deu uma raiva. Depois a gente conversa sobre isso. E... Inicialmente era só pra colocar em status de artzap. Mas aí eu... Vamos colocar no Instagram pra essa galera parar com essas besteiras de preconceito. Outra frase. Que só das frases. Tudo print. É tudo print. Eu não... Por que que eu não salvava essas fotos? Não existe dia ruim quando você chega em casa e recebe o amor de um cachorro. Qualquer dia ruim fica bom quando tem um doguinho te esperando em casa. E eu tenho dois. Então é consolo em dobro. Caramba, outra frase. Eles não falam, mas seus olhos dizem... Coisa... Coisas... Coisas. Eu fiz um péssimo trabalho de recortar a foto aqui. Coisas que muitas vezes gostaríamos de ouvir de alguém. Presta atenção nessa vista. É. Essa era a vista do meu quarto. De quando a gente morava no apartamento. Olha isso aqui, cara. Isso aqui deve ser o que? De manhã? Eu abria a janela e dava de cara pra um pasto. Quando chovia, o cheiro era... Hum... Hum... Sem palavras. Maravilhoso. Bob tomando uma água que me lembra de... Ah não, acabou. Não tinha acabado. O Zeus. Aqui ele já tava bem velhinho, né? E ele já tava ficando meio branquinho. Que é sinal da idade, né? Aqui... Esse aqui é o Lilico, tá? Eu já mostrei ele aqui no canal. Não. Só mostrei essa foto mesmo. É a única recordação que eu tenho dele. Um porquinho da Índia que a gente já teve. E... Eu não tinha essas fotos salvo em arquivo. Então... Qual era a ideia brilhante aqui? Tirar uma foto... Da foto. Por que não? Não pode? Aqui o Muffin também. Eu tenho todas essas fotos. Estão ali. E... Eu não vou mostrar porque eu não quero desmontar isso aqui. Mas estão ali essas fotos. E aqui as duas fotos juntas. Até que a gente tá com a iluminação melhor aqui, né? Resolvi abrir a janela. E... Usei os ali de fundo. Isso daqui é muito coisa de Facebook. E... Também me deu fome agora. Então... Tchau. E assim nesse clima de nostalgia. Encerramos mais um vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto